Uma empresa de confecções tenta se livrar de condenação trabalhista alegando relação de amizade entre uma das testemunhas e a trabalhadora que entrou com a ação na justiça. Virou mesmo uma mania entre as pessoas. O Facebook é um dos sites mais visitados em todo o planeta. Fotos, vídeos, marcações de encontros, o que mais você faz usando as redes sociais? Eu costumo conversar com meus amigos, gosto de postar fotos. Eu tenho familiares espalhados no Brasil inteiro, então a gente mantém contato, atualiza fotos, notícias, acompanha meu neto que mora longe. Expor alguma coisa, compartilhar alguma foto interessante. Geralmente eu acesso para me manter conectado com os meus amigos, postar fotos, status. Conversa muito? Converso muito. É, mas é bom ter cuidado. O que for postado pode ser usado contra você. Em Florianópolis, uma empresa utilizou o Facebook para tentar reverter uma decisão da justiça do trabalho baseado num diálogo na rede social entre duas amigas. A empresa de confecções foi condenada pela justiça a pagar horas extras e comissões sobre vendas recebidas por fora, entre outras verbas recisórias. Mas alega que a testemunha indicada no processo era amiga da ex-funcionária. A amizade ficou comprovada por meio de mensagens trocadas pelas duas no Facebook. O argumento não foi aceito. Então a empresa, valendo-se dessa prova de contato apenas na rede social, tentou de certa forma descaracterizar, invalidar na verdade esse depoimento dessa testemunha. No TST, o caso foi analisado pelo ministro Alexandre Agra, relator do processo na terceira turma. Ele concluiu que a troca de mensagens eletrônicas entre a trabalhadora e a testemunha não aponta que havia relação de amizade entre elas. Para mudar a decisão, seria preciso um reexame da matéria, o que não é permitido pela súmula 126 do TST. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos outros ministros.